Parece a Roto, né? É o Kazumi Ah, era o Kazumi, cara! Era o Kazumi mesmo! Não dava pra entrar outra pessoa Como sempre, uma roupa Então não falta quem? Mais ninguém, né? Só começar Olha a roupinha do Kazumi O Kazumi parece que tá com uma barba gigante Tá aqui, tá aqui É o sovaco dele É o sovaco do Kazumi? O que é isso? Mas não é? Falando A bruta 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 Tchau, tchau. Fala, mudo. Peraí, então a gente tinha alguém fingindo se eu roia do meu lado. Vixi. Encontrei o corpo saliente na elétrica. Tava quente ou tava frio? Então foi isso. Quente? Então foi... Logo depois que você achou. Você não viu ninguém, Kazumi? Eu tava lá na navegação. Ô, diretor, o que que é o que você tava falando do Roger aí? Fala de novo. Eu tava nas câmeras. Aí eu vi alguém. Então temos o metamorfo aqui. Que tava fingindo ser o Roger. Aonde? Lá nas câmeras. Junto comigo. Provavelmente eu seria a próxima vítima. Se o Kazumi não tivesse chamado. Eu vi, mas estava longe e era você. E era você, mas se tem meta eu não sei. Não entendi, Kazumi. Putz, esqueci que tem que votar assim. Caraca. Ué, votaram no Roger? Não entendi. Não, é um cinzinha. Cinza? É, quando dá skip ele não mostra aqui. Nossa, o mapa. Agora que eu reparei quando você aperta a parada pra ver as tarefas. Vocês repararam que alguns ícones mudaram? Tem uns ícones meio diferentes aí. Não sei se eu tô maluco. Deixa eu ver. Eu achei que tem uns ícones diferentes. Não sei. Não achou não? Não. Eu achei. Não. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Eu tô até com tachicardia. Nossa, pra que isso? Não sei por que eu fiquei tão nervoso. Era receio de ser pego. Eu cruzei comigo mesmo? Na verdade, eu ia pegar outra pessoa, mas aí eu falei, agora já era. Agora ela me viu como ela mesma, agora já era. Eu ia tentar culpar a Nath. Claro, né? Sempre eu. Sempre sobe pra mim. Nada do Twist? Então vamos. Você ia me matar e eu botar a culpa em mim, Johnny? Não, eu ia pegar o primeiro que aparecesse. Esse é você ou Kazumi. Ah, ele voltou. E aí, Twist? Quando você puder, você avisa aí. Que daí a gente chama você pra próxima. E aí, Tchau. E aí, Tchau. E aí, Tchau. E aí, Tchau. Eu fui lá na ponte Fazer o download das informações E quando eu desci Pra fazer o upload Você faz o download e depois tem que fazer o upload Quando eu desci, eu vi a gosminha Ou seja, o metamorfo Tinha mudado de coisa, mas eu só vi a gosminha Então não tem como saber quem era E na hora que eu fui fazer o upload Tava o corpinho da Nath lá no Eu não sei o nome daquela parada lá Naquele, onde dá pra você ver o Caraca, como é que é o nome daquele lugar lá? Não, eu acho que é É onde você vê o ícone das pessoas Mas não dá pra ver quem é Você vê onde é que cada um tá na nave Mas não dá pra saber quem é Você só vê a marquinha Que lugar lá? Foi lá que eu encontrei a Nath E não tinha ninguém perto Só tinha gosminha Eu tava na comunicação Eu tava na comunicação Acabado de começar a fazer uma task Daquelas de download Tava vindo direto da frente da nave Passei pelos escudos E tava na comunicação Nada Estranhamente quieto, Lucas Diretor? Tava Obrigado. 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 Rapaz, vocês não encontraram os corpos? Eu que tinha votado no Kazumi. Não, detalhe, eu achei que era o diretor, porque quem me matou foi o diretor. Só que daí eu fui de fantasminha lá na Elétrica, o Kazumi tava lá e daqui a pouco não tava mais o Kazumi e tinha uma gosma. Eu falei, olha o Kazumi, safado, cara. Eu não vi nada, eu só vi uma hora que... Foi o diretor que me matou também. Foi o diretor. E coincidiu dele ficar quietinho, eu falei... Se quiser entrar, entra aí, cara. Eu só tava esperando alguém me acusar, dizer que viu eu... Pra você usar a carta, sair da livre da cadeia. Olha só, o Kazumi falou que virou diretor por causa do Roger. Ficou levantando o suspeito aí. É, eu tinha encontrado comigo mesmo na Elétrica, só que eu não falei nada porque... Aí, aqui, perentrou. Pra ver se alguém ia virar e falar assim, olha só, eu vi o diretor. Aí eu dá aquela... Só que eu tinha votado no Kazumi, eu fiquei estranhado com o Kazumi. Tá vendo que a gente tem que explicar por causa disso? Aí. Alguém sabe dizer se essas paradas de engenheiro, não sei mais o que, não sei mais o que... Ela sempre vai ter ou é possibilidade de ter? Acho que tem que você escolha a possibilidade. Você tem que ver na configuração da sala. Ah, tá. Então não necessariamente vai ter sempre alguém de engenheiro, de não sei o que, não sei o que. Sim. Acho que você botar... É a mesma coisa do Matamor. Entendi, entendi. Acho que se você botar, nem sempre vai ter. Não, tranquilo. Só pra saber mesmo. É uma pergunta muito suspeita essa do Joe. Hmm. Tchau, tchau. Fale, budinho. Coitado do que? Acabou de entrar. Eita. Bom, eu tava no... Nas armas. Verificando, fazendo toda a minha rotina de segurança e... Não vi ninguém. Viu alguém, Kazumi? É estranho, porque eu acabei de descer da cafeteria e ele tava vivo. Mati? Eu acabei de descer da cafeteria e ele tava vivo. Aí eu fui passar pra elétrica e a porta tava travada. Aí eu cruzei com o Kazumi. Eu fui pra elétrica e o Kazumi passou, provavelmente, pra ir pra lá. Eu tava na... Na parte de defesa de asteroide lá. Cê tava... Cê tava... Cê tava aonde, Kazumi? Cê tava... Cê tava em qual lado? Cê chegou por onde? Cê colocou a Nath aonde? Que parte de defesa de asteroide, Johnny? Cê senta na cadeirinha lá, pra dar tiro no asteroide. Cê tava lá. Eu tava lá. Eu não vi você, não. Não, cara. Eu passei pelo Kazumi, inclusive. O Kazumi me viu. Kazumi, você viu ele? Tô de olho em você. Eu não sei. Acho que tá meio curtinho esse tempo de votação, porque não tá dando tempo, né? Engraçado. Eu botei um minuto, cara. Vou aumentar, então boto dois minutos. Tô de olho em você rapaz Tô de olho em você 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 Você não tava apertando Isso Tô de olho em você Tô de olho em você Ah... Tô... 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 Tô...